Bom, essa aqui é a Praça da Coab, aqui no bairro Boa Esperança. Como vocês podem ver, é uma praça que está faltando um pouco mais de cuidado. Tem uma quadra de areia aqui nos fundos, uma academia aqui do lado, mais à frente ali, uma outra quadra, que hoje praticamente está desativada. A Prefeitura Municipal é que é responsável por cuidar desse local aqui. Agora, uma reivindicação dos moradores aqui, segundo eles, é que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, coloque iluminação aqui. Pois a praça tem bastante árvores por aqui e à noite acaba ficando bastante escuro aqui. O que eles estão cobrando é que realmente eles coloquem lâmpadas aqui, para que esse espaço aqui também possa ser aproveitado durante a noite, para que eles possam praticar esporte. Como eu disse, ali tem uma quadra de areia, aqui uma outra quadra e também a academia. Mas, sem a iluminação, fica impossível de se utilizar esse local. A Praça da Coab, aqui já foi palco de várias competições, o pessoal já usou bastante aqui para poder realmente praticar esporte. Mas agora está dessa forma que vocês estão acompanhando as imagens. Suja e precisando de iluminação, segundo os moradores aqui da Coab, no município de Rolim de Moura. A dona de casa, que relatou a situação que se encontra à praça, não quis se identificar. Ela relatou ainda que todos os dias traz seus filhos para brincar na praça. Porém, durante o dia, porque à noite tem medo. O local fica muito escuro.